Uma das piores coisas na minha adolescência era ter que pedir dinheiro pra minha mãe pra fazer tudo, cara. Não ter a sua independência financeira. Ter que pedir dinheiro pra mãe, pro pai, pra comprar coisas simples, como material de higiene pessoal. Cara, era muito ruim, algo que me deixava muito frustrado. E principalmente se você, assim como eu na época, né, tá passando aí por dificuldades financeiras, se sua família tá passando por dificuldades financeiras, a gente sabe que é algo bem comum no Brasil hoje em dia, né, eu tenho certeza que você não se sente bem ao ter que pedir dinheiro aí pra sua família, pra sua mãe, pro seu pai, pra poder fazer coisas básicas da vida. E como seria bom que você pudesse adquirir a sua independência financeira já desde cedo. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Eu vou falar pra você o que é que eu descobri lá atrás e que me fez ter esperança, né, de ter um futuro melhor ali, de ter a minha independência financeira cedo na minha vida. Eu vou compartilhar com você, porque de repente isso pode mudar a sua vida também. Então mais um vídeo bizurado pra você aqui no canal. Então já destrói o like, se inscreve se você não tá inscrito. Aliás, muitos jovens que acompanham aqui o nosso canal não estão inscritos, estão vacilando. Então se inscreve, porque tem muito conteúdo bizurado pra você aqui no nosso canal. E falando de independência financeira, o que é que eu descobri lá atrás, né? Primeiro, eu descobri que faculdade não ia fazer com que eu tivesse nenhuma certeza financeira na minha vida. Se você ler o meu livro, né, Onde Tudo Começou, você sabe que quando eu saí do ensino médio, eu fui pra faculdade, eu fui cursar a faculdade de Biologia. E logo no primeiro semestre da faculdade, eu comecei a pensar, cara, eu vou me formar aqui nessa faculdade, e aí, depois, o que é que eu vou ser? Qual vai ser a minha profissão? Qual a certeza que eu tenho que eu vou estar empregado na minha vida? Eu via, por exemplo, alguns estudantes, né, que o cara terminava a graduação, aí depois engatava num mestrado, depois engatava num doutorado, e o cara ficava ali na faculdade fazendo um monte de curso, e muitas vezes ele não tinha uma boa perspectiva profissional fora da faculdade. Então, às vezes, o cara ficava ali porque ali era o ponto seguro dele, a zona de conforto dele, né? O cara engatava uma coisa atrás da outra pra realmente não encarar o mercado de trabalho, que a gente sabe que ainda hoje é muito difícil. Aliás, cada vez mais vai ficar mais difícil. A gente sabe que muitas profissões, por exemplo, vão desaparecer, ou vão mudar muito nos próximos anos, aí, devido à tecnologia, por exemplo, devido à inteligência artificial, e aí você, muitas vezes, fica aí ansioso, pensando como que eu vou poder sair desse redemoinho aí de incertezas, e como que eu vou conseguir encontrar a minha independência financeira cedo na minha vida. E quando eu tava lá na faculdade, né, dentro desse espiral aí de pensamentos, né, imaginando como que seria meu futuro, como que seria minha vida, eu descobri os concursos militares. Eu descobri que eu poderia prestar um concurso militar, que é como se fosse um vestibular, porém, é um concurso que vai me dar acesso, vai fazer com que eu ingresse em uma escola de formação militar. E aí eu me formaria em uma dessas escolas de formação militar, e depois eu começaria a minha carreira como um sargento ou como um oficial das Forças Armadas, né, do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. E quando eu verifiquei essa possibilidade, quando eu vi que, já como aluno, como estudante militar, eu teria meu salário, eu teria alimentação, alojamento, um plano de saúde ali, né, um serviço de assistência odontológica de saúde pra mim, quando eu vi que, quando eu me formasse, eu teria a certeza de ter um emprego garantido, cara, eu lembro que isso aí foi algo muito bom pra mim, né, porque pela primeira vez eu vi que eu tinha um caminho legal pra seguir na minha vida. Por quê? Quando eu tava ali no Ensino Médio, eu ficava pensando, ah, eu vou fazer faculdade. Na verdade, cara, eu fui fazer faculdade porque isso era o que a sociedade esperava de mim, né, era o que os jovens, até hoje em dia, né, eles são levados a fazer. Termina o Ensino Médio e vai pra faculdade. É isso, tá? E aí, até outros concursos, como, por exemplo, concursos policiais, né, concursos aí da área jurídica, esses concursos, muitas vezes, eles não acontecem todos os anos e eles, muitos deles, exigem que você estude por muito tempo, muitos exigem nível superior também. Pra mim, esse universo de concursos normais, vamos dizer assim, não era algo tão próximo de mim. Então, quando eu vi que eu podia fazer um concurso militar que iria cobrar de mim assuntos do Ensino Médio, cara, aquilo ali foi realmente uma mão na roda ali na minha vida, né, foi uma oportunidade única que eu abracei e que eu apresento pra você. Os concursos militares podem ser uma ótima oportunidade pra você aí mudar de vida rápido, né, pra você sair da sua casa, ganhar sua independência financeira, ir pra uma escola de formação militar, né, e ter lá, como eu falei, alimentação, assistência médica odontológica, pra que você possa começar a sua vida profissionalmente falando já desde muito cedo na sua vida. Você pode fazer concursos como a SPSEX e a ESA, por exemplo, já com 16 anos de idade. No ano que você faz 17 anos de idade, você pode fazer esses concursos. Então, desde muito cedo, você consegue adquirir a sua independência financeira aí, ficar independente dos seus pais, parar de pedir dinheiro aí pra sua mãe, pro seu pai, pra comprar coisas básicas na sua vida. E essa é uma oportunidade que você não pode deixar passar. Até porque os concursos militares têm limite de idade. Você não pode fazer concursos militares pras Forças Armadas pro resto da sua vida. Por exemplo, o concurso da SPSEX. Você pode fazer desde os 16 anos, tá, no ano ali que você faz 17 anos, e você só pode fazer até o ano em que você faz 21 anos de idade. Até esse ano, é o último ano que você pode fazer. Se você tiver 24 anos, você não pode mais fazer o concurso da SPSEX, tá. Então, por isso que quanto mais cedo você abrir o olho, você ficar atento pra essas oportunidades, melhor. E aqui no Elite New, a gente tá aqui sempre trazendo essas informações pra você pro nosso canal. Você pode se preparar com o nosso Carreiras Militares também, que é um curso online que vai te ajudar a se preparar pros principais concursos militares das Forças Armadas. E a gente também deixa aqui na descrição o link para o nosso grupo do WhatsApp, grupo de notícias, onde a gente traz informações, onde a gente deixa você antenado aí com aquilo que é relevante no mundo dos concursos militares. Tá aqui o link aqui abaixo na descrição do nosso grupo e também do nosso preparatório pra você dar uma olhada. Beleza? Então é isso. Independência financeira, você pode sim adquirir desde cedo na sua vida através da sua aprovação em um concurso militar das Forças Armadas. Carrega isso com você, leva isso porque essa informação pode mudar a sua vida. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus, não esquece de destruir o like, fala pra mim nos comentários o que é que você achou desse vídeo, se você tem dúvidas, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em responder pra você. Um grande abraço, fera missão e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho